Pessoal, nós estamos aqui no sítio Jacu de Ofa, município de Montas Gameleiras, no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos fazendo aqui a medição de uma terra e vocês vejam aqui, aqui é sertão brabo, meu amigo. Aqui é terra seca, terra seca, semiárida. Aqui tem chique-chique, sodoro, tem catingueira, tem todo tipo de planta do semiárido nordestino. Vou mostrar para vocês aqui a dificuldade da gente entrar na mata fechada. O nosso amigo Loura ali, agricultor, 61 anos, ele vai mostrar para vocês aí, abrindo a picada aqui, para vocês verem a dificuldade. Vamos lá, meu amigo Loura. Loura, você vai dizendo aí as plantas aí que vai passando, você vai dizendo. Pera aí, pera aí, deixa eu encostar aqui, pera aí. Vai dizendo aí para o pessoal ver as plantas. Vou botar um pinhão, eu adoro. Então eu vou cortando uma cabine, porque tem agora não tem, mas eu vou levando aqui. Ô Loura, aqui tem muita cobra? Tem muita cascavel. Muita, tem que ter muito cuidado, né? É. Porque cascavel tem demais filha ali. A cascavel, ela pica na pessoa. A velha, o caba morre. Se não for logo para o hospital, já era. Já foi. Olha aí. Olha aí, pessoal. A vida do homem do campo como é, tá vendo? Não é fácil não. Moleza é uma porra, né? Moleza nada, meu amigo. Aqui é nosso amigo Ivan aqui, ó. Bora lá, Ivan. Cuidado, Loura. Nossa amiga aqui, Ivan, ó. Fazendo aqui a... Aqui a Ivan aí, ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui não é fácil não, viu? Subindo lajeira aqui, vendo a hora cascavel. É, maribono. Entendeu? Então tem que ter maior cuidado. Vamos seguir em frente aqui na nossa missão. Um abraço a todos aí.